Olá, entre os dias 28 e 30 de janeiro foi realizado em Brasília o encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas com o objetivo de apresentar os principais programas do governo federal aos novos gestores municipais. O encerramento foi conduzido pela ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli Salvat, e pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Acompanhe. Começo essa mesa com o presidente da ABM, Eduardo Tadeu. Só queima a roupa, sim. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria aqui primeiro saudar a Ideli, saudar o Gilberto, esse meu grande e antigo companheiro, saudar o Wagner, o Claudinei, saudar o Cose, dar os parabéns para o Olavo, em nome do Olavo, a toda a equipe da SAF por ter organizado esse brilhante evento, Olavo. Toda a equipe está de parabéns pela organização, pela qualidade, pela capacidade que demonstrou de mobilização de prefeitos, de prefeitas, de gestores, gestoras, técnicos e técnicas das prefeituras e pela qualidade que a gente conseguiu nesse debate. O que eu queria, quero dizer aqui para o governo federal, em nome desses ministros presentes na mesa, é que os prefeitos e prefeitas vieram aqui a convite do governo federal, um convite muito importante, porque é muito, muito importante que os novos gestores, que as novas gestoras pudessem ter essa oportunidade de conhecer os programas, de conhecer os projetos, de vislumbrar perspectivas para os seus municípios. Eu contei hoje umas duas vezes que, geralmente, quando eu vinha como prefeito para um evento como esse, você vem, conhece experiências, debate, pensa, imagina, projeta e depois no avião vai fazendo planos. E quando chega de volta na sua cidade, vai chamando secretário por secretário e apresentando novas coisas, novas perspectivas, novos projetos. Então, o tempo que o prefeito, que a prefeita, deixa de estar na prefeitura para estar num evento como esse, é um momento de criação, é um momento que depois o município ganha muito com a presença do prefeito, com a presença da prefeita aqui. E o que os prefeitos estão aqui para dizer, Ideli, Olavo, Gilberto, é que o desenvolvimento sustentável, que é o desafio do século XXI, ou seja, um desenvolvimento diferente do que foi o desenvolvimento do século XIX, do século XX, é um desenvolvimento que tem que pensar, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o equilíbrio ambiental, ou como bem definiu a presidenta Dilma durante a Rio Mais 20, o desafio de crescer, incluir e proteger. Esse movimento se constrói nacionalmente, mas ele se concretiza também em nível municipal. E o que os prefeitos estão aqui para dizer é que os prefeitos querem participar desse movimento, podem, os municípios podem contribuir muito com o desenvolvimento sustentável, e os municípios querem participar e devem participar desse movimento. Então, o desenvolvimento sustentável brasileiro, em boa parte, vai ser feito, está sendo feito e deverá ser feito pelos governos locais. E o que os governos locais provaram ao longo desses últimos anos, que são parceiros do governo federal, seja através da implantação de programas que são de maior sucesso e que, na ponta, lá, está a prefeitura. Na ponta, lá, estão os técnicos internos da prefeitura, como, por exemplo, o Bolsa Família, o maior programa de inclusão social, de transferência de renda do mundo. O movimento é concretizado lá na ponta, pelo técnico, pela tênis da prefeitura, que visita a família, que acompanha as famílias, que busca construir portas de saída, porque as portas de saída são construídas em nível local. Os cursos de capacitação, de geração de renda, as alternativas com uma economia solidária, são construídas pelo município. Movimento tão importante como Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de um milhão de moradias para as pessoas, tem mais de um milhão de moradias contratadas para serem construídas, é construída lá no município. Depende e pode ser potencializado pelo prefeito, pela prefeita, pela prefeitura, conseguindo terreno, conseguindo condições, construindo infraestrutura. Boa parte do que a gente tem feito, e esse país tem se desenvolvido, tem contado com a participação das prefeituras, tem contado com a participação ativa dos prefeitos e das prefeitas. O que nós estamos pedindo, o que nós estamos dizendo aqui, é que as prefeituras, os prefeitos e prefeitas estão dispostos a participar desse esforço. E querem o quê? Querem ser reconhecidos, querem ser recebidos, querem, como a gente tem conseguido, através de instrumentos importantes, Solavo, como o Comitê de Articulação Federativa, dialogar. A gente quer que, quando o Congresso Nacional vai definir uma lei que afeta o município, que os municípios, que as associações sejam consultadas, porque não dá para o Congresso ficar pensando em bondades, como, por exemplo, pisos salariais de diversas categorias, sem consultar o ente federativo, que tem que pagar esse piso, que está lá na ponta, que tem que consultar e discutir. Tem que discutir, tem que dialogar com os municípios, ver qual é a situação real dos municípios, se esse piso, de fato, não vai acabar emperrando outras coisas. Nós temos que avançar no modelo federativo, temos que avançar de tal maneira que o Congresso Nacional, cada vez que vai discutir um projeto de lei, uma proposta que inclui os municípios de alguma maneira, tem que ouvir as associações. A mesma coisa, Ideli, nós achamos que a gente precisa fazer e precisa avançar em nível do governo federal. Nós estamos apresentando algumas coisas muito importantes. Eu tenho insistido, e vou continuar insistindo, nesse assunto da saúde. A mim parece que o problema da saúde talvez seja um dos maiores problemas de todos os municípios do país. Tem um problema da mobilidade urbana, que afeta boa parte dos nossos municípios, e a saúde. Todos os novos gestores, todas as novas gestoras, debateram isso com a população, se comprometeram com a população do seu município, a construir alternativas, a construir coisas que pudessem melhorar a saúde no município. Só que isso depende da participação dos estados, depende da participação da União. Eu tenho dito que é óbvio, todo mundo reconhece isso, que o sistema único de saúde precisa de mais recursos. É preciso que o governo federal coloque mais recursos. É preciso que os governos estaduais cumpram, pelo menos a lei, de colocar 12% do seu orçamento na saúde. Porque acaba caindo tudo na conta do município, que tem que colocar na saúde. Pelo menos 15% do seu orçamento, e a maior parte dos municípios aqui coloca mais do que 20%. Alguns chegam a colocar 30% na saúde. É preciso que os estados e a União participem mais efetivamente do sistema único de saúde. Agora, todos os gestores aqui sabem como é difícil essa discussão financeira ou orçamentária. Como a gente vai arrastar isso? Porque todo mundo aqui conhece o orçamento. Colocar mais dinheiro aqui significa tirar dali, significa remanejar. Enquanto a gente faz esse debate, nós estamos achando que é possível melhorar bastante a saúde do país, tendo mais médicos. Os municípios, mesmo quando tem dinheiro, não conseguem contratar médicos. Principalmente os municípios mais pobres das regiões metropolitanas e os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos. Que às vezes pagam, eu já vi prefeito aqui falando que paga 25 mil reais por mês para médico poder trabalhar na sua cidade, sem garantia de que ele vá todos os cinco dias da semana. Então, precisa de mais médico. Nós estamos entendendo, Ideli, que é preciso que o governo tome uma atitude mais firme em relação a isso. Criando mais vagas nos cursos de medicina. O McDonnell estava dizendo que na Universidade Federal do Paraná entram 40 alunos por ano. 40 alunos por ano. O ex-prefeito McDonnell, o ex-prefeito McDonnell, o ex-prefeito McDonnell de Foz do Iguaçu, tem dito que entram 40 estudantes por ano na Universidade Federal do Paraná. Precisamos dobrar isso para 80. Agora, para passar para 60 não custa nada. Os mesmos equipamentos são disponíveis. Dá para aumentar em pelo menos 50% o número de vagas de medicina. Agora, nós entendemos, Ideli, que essa atitude tem que ser tomada agora. Mas o efeito dela vai ser daqui a 8, 9 anos. No final do próximo mandato, talvez. Mas tem uma medida que tem que ser tomada agora e que surte efeito imediatamente, que é autorização para que médicos estrangeiros, autorização para que médicos brasileiros formados no exterior possam trabalhar principalmente na atenção básica da saúde nos municípios. Todos nós sabemos a dificuldade que os municípios têm. A gente abre concurso público e apresenta um monte de vagas. Esse ano passado, Franca abriu um concurso para 24 vagas, conseguiu contratar 4 médicos. E Franca é uma cidade grande do interior de São Paulo. Então, a gente sabe que abre concurso público, abre processo seletivo e não consegue contratar. Cria bônus, cria gratificação. Consegue contratar, mas tem uma rotatividade muito grande. Nós entendemos que é possível ter uma alteração na legislação, permitir que esses profissionais estrangeiros e brasileiros formados em outros países atuem principalmente nessas cidades e nesses locais que precisa mais. Nós entendemos que esse é um diálogo que nós vamos continuar debatendo. A presidenta, antes de ontem, disse muito claramente que esse é um assunto que lhe preocupa e que ela quer continuar dialogando com a gente. E nós vamos continuar insistindo que é preciso tomar essas atitudes. E outras coisas que a gente pode fazer, Edeli, para ajudar o município, criar mais condições para o prefeito dar melhores condições para a população da sua cidade, sem necessariamente ser transferência de renda, sem necessariamente ser transferência orçamentária, de tirar do orçamento da União para passar para o orçamento da Prefeitura. Claro que nós queremos também. Claro que nós queremos também. Claro que os municípios não se contentam com os 18, 19% do orçamento público que a gente tem no país. É preciso avançar. É preciso que o município... Eu brinco dizendo, Edeli, que quando meu filho nasceu, há 21 anos atrás, meu pequeno, toda vacinação era feita pelos estados. Lá em São Paulo, a carteirinha de vacinação do meu filho é posto de saúde, governo do estado de São Paulo. Hoje não tem mais. Toda a saúde, atenção básica, é do município. Toda a educação, até o quinto ano, ou a deles até o nono ano, é do município. Então tem que avançar nisso. Mas eu acho que a gente pode ter medidas, Olavo, não de transferência de recursos. Mas, por exemplo, eu acho que o ministro Guido Mândega abriu uma brecha hoje, e eu acho importante a gente discutir isso, se eu sou brasileiro de municípios, quer discutir isso, que é a desoneração da folha de pagamento das prefeituras. É uma medida que não é transferência de recurso, não é pegar do recurso do orçamento da União e transferir para o município, mas para o município ajuda muito, porque é uma economia importante, assim como a dos médicos. Eu estou falando dos médicos estrangeiros, não significa só poder ter médico, mas inclusive significa economia para o município, porque eu tenho certeza que nós vamos contratar um monte de médico cubano para ganhar um salário razoável, não um salário tão alto como a gente tem pago para os médicos e para médicos no Brasil, e para trabalhar as 40 horas nos municípios que a gente precisa. Então acho que a gente tem que avançar nisso. Outra pauta só para a gente poder concluir, eu acho que a gente pode também avançar em outras medidas que ajudem os municípios, que criem melhores condições para os municípios. Eu acho que a gente tem que avançar na revisão da lei de licitações, a lei 8666 de 93 está completando 20 anos esse ano, tem uma reforma proposta, está no Congresso Nacional, temos que discutir isso porque ela tem que... A 8666, quem entrou agora vai aprender rápido, ela trava tudo e não acaba com a corrupção. Todo dia a gente está vendo aí falar de corrupção e eu tenho dito, toda corrupção é feita sob a 8666. Ela não tem impedido a corrupção, mas ela às vezes impede o prefeito e a prefeita de realizar muita coisa na cidade. Mas a gente fica empacado 3, 4, 5 meses em uma obra porque não consegue vencer os entraves da legislação de licitações. A gente tem que fazer, eu acho que esse é um desafio, que se o governo federal topar, a gente pode fazer, começar a fazer esse ano, pelo menos começar, que é a revisão da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi feita num período da nossa história, numa lógica da nossa história. Hoje nós estamos num outro período, num outro momento, temos que rever essa legislação. E do ponto de vista dos prefeitos e prefeitas, vamos lá, a lei de responsabilidade fiscal só pega prefeito e prefeita, porque os estados, quando não têm condições de fazer um serviço, eles não prestam o serviço e a população vai ficar sem o serviço e o prefeito vai lá e faz. Se na cidade que eu governava, se eu não pago aluguel, se a prefeitura não paga aluguel do fórum, não tem fórum na cidade. Se a prefeitura não paga o aluguel da Siretran, não tem Siretran na cidade. Se a prefeitura não empresta um monte de funcionários, não tem delegacia de polícia civil na cidade. Quer dizer, são serviços que são de obrigação de outro ente federativo, são de obrigação dos estados, é de obrigação da União e que acabam caindo no colo do prefeito. Porque se não tem esse serviço na cidade, não é na porta do governador que ninguém vai bater. Então, se o governador não presta o serviço, que é de sua responsabilidade como segurança pública, ninguém vai bater na porta dele. Mas vem bater na porta do prefeito, o prefeito acaba prestando aquele serviço para que a população não fique desassistida e acaba incorrendo em crimes da lei de responsabilidade fiscal, seja pela folha de pagamento, seja pela dívida que acaba deixando. Então, eu estou propondo aqui algumas pautas que eu estou sendo muito claro. Claro que os municípios querem avançar sobre o orçamento público desse país. Claro que nós entendemos que 18%, 19% do orçamento público é pouco para o tanto de responsabilidade que o município tem. Mas eu estou dizendo que existem outras pautas que podem criar melhores condições para as prefeituras que não são necessariamente transferência de recurso da União para os municípios. Mas é isso, é a possibilidade de contratação de médico, é a possibilidade da gente desonerar a folha de pagamento, é a revisão da lei de responsabilidade fiscal, da lei de licitações, para que os municípios tenham mais condições para prestar o melhor serviço para a população. Porque é desse jeito que os prefeitos e prefeitas, que os municípios do Brasil vão poder contribuir ainda mais, ainda mais do que têm contribuído com o desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, os municípios estão aqui, vocês, governo federal, Gilberto, Ideli, Olavo, para dizer, nós queremos participar desse desenvolvimento sustentável, nós somos parceiros, queremos ser respeitados e queremos ser ouvidos, queremos participar desse diálogo, para que a gente possa, com os governos locais, fazer esse país cada vez maior, cada vez melhor, para a população brasileira. Obrigado. Opa! Vocês viram que o cara é inspirado, né? Então, uma salva de palmas mais calorosa para o nosso Eduardo Tadeu. Então, agora, o microfone aqui. Agora, o nosso presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, João Cosa. Quero cumprimentar cada prefeito, a cada prefeito, dar os parabéns por estarem aqui, mais de 5 mil prefeitos, por terem sido eleitos, portanto, as autoridades, as lideranças de nossas cidades, do Brasil inteiro, que estão aqui presentes, com seus secretários, lideranças, vereadores. Portanto, a salva de palmas. Quem merece são vocês, que vão fazer esse país cada vez diferente, cada vez mais representativo. Eu diria assim, muito obrigado. Nós estamos tendo uma bela oportunidade, mas vocês fizeram a diferença por terem compreendido estarem aqui presentes. E a Frente Nacional dos Prefeitos está falando aqui, qualquer um poderia aqui estar falando em meu nome. Portanto, eu quero agradecer, porque é muito bom saber que, quando a gente mobiliza, quando a gente conversa, vocês querem fazer as cidades melhores e compreender o que está acontecendo no Brasil, conhecer as boas práticas, os programas do governo, é fundamental para isso. Quero parabenizar o governo, a ministra Ideli, que esteve à frente de todo esse trabalho, o ministro Gilberto Carvalho. Então, realmente, em nome dos dois ministros, eu quero agradecer a presidenta Dilma e todo o governo que se empenhou para apresentar os seus programas. Claudinei, o Wagner Caetano e o Olavo, que está aqui, que é o nosso representante, em nome da SAF, Olavo, que aí sim nós podemos pedir uma salva de palmas, porque ele é que nos representa, quando a gente tem aperto, a gente corre ao Olavo e ele faz a coisa subir. E cumprimentar o Eduardo, que fez uma palestra aqui, portanto, ele economizou a minha fala, porque ele falou muito e falou bastante das coisas que eu iria falar. Então, parabéns, Eduardo, e muito obrigado. Eu queria, assim, falar rapidamente. Primeiro, é um momento diferente. Eu fui prefeito e encerrei o meu mandato no final do ano agora, depois de oito anos. Não tive esta oportunidade de, nos primeiros 30 dias, ser convidado pela Presidência da República para conhecer os programas do governo federal. Portanto, a coisa mais importante, ter a informação, ter o conhecimento, saber como que você apresenta um projeto, qualificar os profissionais para fazer bons projetos. Esta é a coisa mais importante. Eu diria, assim, mais importante do que a magra, o trator, a retrocavadeira, mais importante do que o dinheiro para casa, que isso tudo é muito importante, saber os caminhos da pedra. Como descobrir onde está o recurso, como buscar o recurso para a unidade de saúde, para creche, para habitação, para assistência social, para segurança. Enfim, hoje teve palestras importantes, como ontem também. Nós vimos aqui o mini, vários ministros, eu vou falar do turismo. Então, tem recurso se você tiver competência, capacidade de compreender como você vai apresentar o projeto e como buscar esse projeto. Então, o portal federativo, cada prefeito sentar ao lado dos seus secretários, abrir o portal pelo menos uma vez, compreender o que tem e, a partir da sua realidade, você buscar esta informação e apresentar bons projetos. Nós nunca vamos dar conta de tudo o que a gente gostaria de fazer. O povo sempre merece mais e nós sempre gostaríamos de fazer mais. É uma corrida longa, não é de 100 metros. Então, é importante que no primeiro ano vocês se organizem com planejamento estratégico, com projetos, com uma participação da comunidade ou através do orçamento participativo ou dos conselhos ou dos fóruns, fazer com que o investimento se dê a partir da necessidade da cidade. Fruto do programa que vocês se elegeram prefeitos e prefeitas e fruto dessa necessidade, assim, mais do cotidiano. Ser prefeito é ser gestor da cidade, cuidar do dia a dia e pensar no desenvolvimento da cidade, porque o objetivo é fazer a cidade melhor e fazer o seu cidadão mais feliz, mais realizado, mais bem de vida. Então, é isso que vocês querem, é isso que nós propusemos a fazer. Nós tivemos aqui um conjunto também de troca de experiência, das boas práticas, coisas que aconteceram e que acontecem pelo Brasil afora, que vocês não precisam de passar pelo sofrimento que muitos passaram. Já tivemos belíssimas experiências praticamente em todas as áreas. Este encontro já serviu para a troca de experiência. Não conseguiram estar em todos eles. Tinham quatro grandes plenários e diversos plenários, mas vocês precisam de buscar o resumo disto aqui, porque foram muitas boas práticas e experiências que foram socializadas e outras que virão assim um pouco mais à frente. Portanto, o meu toque principal seria isso. Nós temos naturalmente muitas coisas. Eu vou até fazer aqui já uma divulgação. A Frente Nacional de Prefeitos vai fazer agora entre 23 e 25 de abril o segundo encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. O objetivo principal é fazer com que o prefeito compreenda que além do gestor da cidade e tem aquela obrigação do dia a dia, ele é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico, social e ambiental da sua cidade. Como fazer a cidade crescer, melhorar de vida sem comprometer a natureza, eliminando a miséria, reduzindo a pobreza. Isso tudo nós podemos fazer em parceria com o governo federal, porque nós não damos conta sozinho, nós não temos recurso para tudo. Uma outra coisa, acompanhar as finanças do município, que não está sendo fácil para prefeito e para prefeita. Não está sendo fácil. A crise internacional, as dificuldades que a gente tem, as responsabilidades do município sempre são cada vez maiores. O Eduardo falou um pouquinho, eu vou repetir duas ou três coisas. Então, aqui se aprova um piso nacional dos professores, mas quem paga é lá o município. Ninguém sabe se lá tem recurso. O professor merece, é importante investir na educação. A presidenta da República deu como destaque na fala dela. Mais dinheiro para a educação. O povo educado, desenvolvido, é um país com perspectiva de futuro. Mas nós precisamos compreender. Aprovou no Congresso Nacional, Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde que eram contratados hoje vieram para a Folha. Então, assim, vai se mudando, todo mundo faz norma para o bendito e a bendita da prefeita cumprir. Então, é muito sofrimento, é muita empolgação, é muita honra ser prefeito, mas ao mesmo tempo é muito desafio. No nosso encontro, inclusive, nós vamos discutir a judicialização. Quantos prefeitos estão sendo responsabilizados por coisas que fazem para atender a população e muitas vezes prefeitos sérios, honestos e fazem de boa fé. Então, de fato, nós temos muitos desafios pela frente. Eu vou repetir a participação da sociedade e esta relação nova com o governo federal, com os governos de Estado. Hoje, para a nossa felicidade, nós temos portas abertas. Então, assim, o CAF, o Comitê de Articulação Federativa, onde estão presentes as três entidades, com cinco prefeitos de cada, discute tudo. E várias conquistas que vocês já vão até se apropriar delas, foram fruto dessa nossa luta. Um por cento de FPM a mais nós já conseguimos. Emenda e projetos até 750 mil são pagos 50% na hora. Nós não temos isso até hoje, não tínhamos isso, agora vamos ter. Então, assim, muita coisa positiva. Eu vou falar como a gente fala quando a gente está numa luta social. Sozinhos, nós somos fraquinhos. Quando nós nos unimos, prefeitos, nas nossas entidades municipalistas, fazemos as nossas indicações, nós também ficamos fortes. Vamos aqui, choramos lá na barra da saia da Ideli e ela nos acolhe com carinho, nos leva a presidente Dilma, o Olavo ajuda, o Gilberto ajuda e aos poucos nós vamos conseguindo abrir as portas e vamos naturalmente tendo mais condições. Então, assim, cuidado com o custeio, cuidado com o pessoal e sempre ter algum recurso para investimento. É importante que o município tenha algum recurso para investimento. nós vamos lutar por um pacto federativo novo, uma redistribuição sempre das finanças, ter mais recursos na cidade. Então, muita coisa interessante. Mas o que eu queria destacar mesmo é este novo momento. É o desejo do governo e a nossa necessidade e desejo de termos uma relação mais próxima com o governo federal. E aí, por favor, repetindo, acompanhem as boas experiências já desenvolvidas em cada cidade. Na educação, o Paulo fez uma experiência bonita lá, o Paulo Macdoni, o prefeito de Foz do Iguaçu. É belíssima para ser conhecida. Vimos a do Edu, a nossa na área de saúde. A cidade de Vitória foi o primeiro lugar no índice de desenvolvimento do SUS. Nós temos uma experiência belíssima. Quem quiser conhecer, vá à Vitória. Eu não sou mais o prefeito, mas a cidade está lá. Nós temos centenas delas pelo país. De inclusão social, de trabalho, de renda, todas as práticas que vocês quiserem, as nossas entidades, o governo, nós sabemos como indicar boas práticas. Então, por que eu estou falando isso? A gente não inventa mais a roda. A gente não precisa mais inventar a roda. É só ter capacidade de buscar onde estão as coisas boas. Vocês estão no lugar certo e nós queremos agradecer por isso. Já falei mais do que queria, mais do que devia, mas o meu objetivo aqui, em nome de prefeitos e prefeitas, é agradecer o governo, os parceiros e agradecer vocês por terem compreendido a importância desse movimento e deste momento. A motivação da presidência da República e o empanho de todo o governo para que a gente faça das nossas cidades os cantinhos melhores do país para a gente viver, ser feliz e criar nossos filhos. Um abraço e parabéns a todos. Sucesso no mandato de vocês. Muito bom. Então, agora eu passo a palavra para o nosso querido e peço licença para dizer muito querido ministro Gilberto Carvalho. Vai devagar, Olavo, vamos despedir. Queridas, amigos, queridos amigos, eu queria, nesse momento, como já fizeram os meus, que me falaram, que antecederam, fazer um enorme reconhecimento aqui ao pessoal que trabalhou por esse encontro. Eu acho que a equipe dirigida pela nossa querida ministra Ideli, orientada pela presidenta Dilma, porque a presidenta Dilma agiu muito fortemente nessa perspectiva da realização desse encontro, trabalhou de forma admirável. Vocês não podem ter ideia de quanto custa de trabalho, de suor, de preocupação, de tensão, preparação desse encontro. Então, eu acho que é toda a equipe Ideli, Olavinho, Claudinei, Chiquinho Veríssimo, a Paula Ravanelli, que nos ajudou muito na questão da agenda dos compromissos que eu vou lançar aqui em seguida, cada uma das pessoas, incluindo os funcionários aqui da casa, o pessoal da limpeza, o pessoal que cuidou da gente, o pessoal dos garçons, todo mundo, a gente tem que ter um reconhecimento a todos que foram muito importantes para a realização desse encontro. E eu quero lembrar, fico pensando, eu quero ser muito breve aqui, mas como o Brasil evoluiu. Não sei se quem é prefeito há mais tempo, assessor há mais tempo, lembra que antes de 2002, 2003, as movimentações, as mobilizações nacionais de prefeitos, não só não eram recebidas, como às vezes tratada a cachorro na frente do Palácio do Planalto. Pergunte ao senador Suplicy como ele teve corrido um cachorro quando ele foi apoiar uma das, dos encontros de caminhada de prefeitos que aconteciam até 2002. Em 2003, quando Lula soube que ia ter a frente a Marcha Nacional em abril, ele imediatamente fez aquilo que já era da tradição dele, não, nós vamos receber, nós vamos conversar. E desde então ele não faltou em nenhum dos encontros, salvo em 2006, quando o candidato ele não quis ir porque ele achou que podia ser interpretado como gesto de candidatura. O fato de termos convocado o encontro em 2009 na gestão anterior do presidente Lula e agora esse outro encontro com a clareza e firmeza da presidenta Dilma mostra como a nossa relação mudou. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos muito agradecidos pela presença de vocês, porque para além de levar informações, orientações, enfim, tudo aquilo que o governo federal pôde dizer a vocês, vocês não sabem o quanto foi importante para nós, do governo federal, ouvi-los. E quando a gente ouve vocês, a gente fica orgulhoso de vocês, porque eu não vi nenhum prefeito que veio aqui passear, que veio arrumar namorado ou namorada em Brasília. Eu vi nos olhos de vocês uma angústia muito grande, uma enorme responsabilidade, a maneira como cada um de vocês falava com a gente, trazendo os problemas concretos, faz com que a gente também sacuda a nossa poeira aqui e perceba que nós não podemos ficar naquele aquário do Palácio do Planalto ou dos ministérios, nós temos que de fato fazer o que o Lula nos ensinou, é andar o país, é ouvir vocês e tomar medidas a partir do que vocês nos colocaram. Parabéns a vocês pela seriedade, pela maneira como vocês encarnam o papel de servidores do povo. é assim que nós vamos construindo o nosso país. Eu queria dizer a vocês que nesse momento nós, além de celebrarmos essa parceria federativa, governo federal, estadual e municipal, há um outro ente importante que nós debatemos aqui também que tem que participar dessa nossa aliança, que é a sociedade civil. Cada vez mais nós vamos chegando à conclusão que para termos governos eficientes, eficazes, éticos, é fundamental que vocês façam lá o que nós estamos fazendo, tentando fazer também, que é ouvir os outros, que é ouvir a sociedade, que é organizar a sociedade do ponto de vista da sua participação. É muito difícil para nós, muitas vezes, sairmos dos nossos gabinetes e ouvirmos críticas e reclamações dos movimentos sociais, dos munícipes, dos funcionários, mas são essas, eu estou vendo aqui o pessoal do Mata Mosquito que está ali me provocando, porque eles estão com uma reivindicação que eles não perdem nesse encontro para vir aqui, mas é assim que tem que ser. É esse diálogo que nos torna mais despertos e mobilizados e criativos, porque grande parte dos principais projetos do governo Lula e agora da Presidenta Dilma são frutos exatamente do diálogo, da tensão entre a sociedade e nós. E é nessa perspectiva que a gente vem anunciar para vocês aqui o lançamento disso que nós estamos chamando da agenda de compromisso, propondo a vocês, se já receberam esse material, uma agenda de compromissos. O que é essa agenda de compromissos? As Nações Unidas lançaram, desde o início do século, os ODMs, os Objetivos do Milênio, que são metas, que são formas, que são propostas para a gente de fato fazermos governos, que para além das obras físicas, para além das realizações todas estruturais, estruturantes que nós temos que fazer, nós cuidemos do ser humano, nós cuidemos das pessoas, nós cuidemos de fato de acabar com a exclusão e com a miséria. Esse é o objetivo ético central do nosso país. E nós concluímos, depois de muito tempo de trabalho, e o Wagner Caetano é um companheiro dirigente lá na Secretaria-Geral e uma espécie de missionário dos ODMs, nós chegamos à conclusão de que o Brasil já está atingindo de forma bastante suficiente os oito objetivos do milênio no sentido desse avanço maravilhoso que nós temos de inclusão e de terminar com a miséria. Só que, quando você abre o mapa pelos municípios, você percebe que em muitos municípios brasileiros esse objetivo ainda não foi atingido. Por isso, a nossa decisão de municipalizar a busca dos objetivos do milênio, de realizarmos os oito objetivos do milênio. E por isso também, contribuindo para isso, a gente tem que pensar também que governar é muito importante que para a gente ter um governo eficaz, a gente junto com a comunidade estabeleçamos metas de governo, compromissos públicos. Vocês que estão agora no início do mandato, é fundamental que vocês reúnam a sociedade, discutam para além do teu programa de governo quais são os objetivos que nós queremos atingir, que nos cobrem depois, no final dos quatro anos. A gente ter metas claras, isso ajuda a gente a coesionar a equipe, a gente ter prioridades e a gente, enfim, dar muito mais eficácia ao nosso trabalho. Por isso, a nossa proposta é que nós encarnemos os nossos municípios, pratiquemos os nossos municípios, essa agenda de compromissos, onde nós temos aqui 25 pontos que cumprem os oito objetivos do milênio e vocês possam, então, pautar os seus governos por esses objetivos. De modo que, daqui a quatro anos, se Deus quiser, em cada um dos municípios brasileiros e, portanto, em todo o país, nós tenhamos a alegria ética e política de dizer nós combatemos a miséria, nós combatemos a exploração da mulher, nós combatemos a exploração infantil, nós acabamos com a fome, nós acabamos com o analfabetismo. São esses objetivos que a nossa geração tem a obrigação de cumprir nesses próximos quatro anos. E nós contamos com vocês para atingirmos juntos esse objetivo. A questão dos moradores de rua, a questão dos indígenas que estão muitas vezes perdidos em nossos municípios, a questão dos portadores de ranceníase, a questão dos quilombolas, questões que eram o tempo todo enfiada debaixo do tapete que se escondia no Brasil, mas se o governo Lula teve a clareza e a coragem de tornar como um problema político para nós, todas essas questões nós vamos resolver se nós juntos caminharmos e assumirmos governo federal, governos federais, governos estaduais e municipais, essa agenda de compromisso. Portanto, vocês contem com o apoio da Secretaria de Relações Institucionais e da Secretaria-Geral da Presidência, assim como de todo o governo federal, para esclarecimentos, informações e, sobretudo, apoio concreto para que nós possamos, de fato, chegarmos, se Deus quiser, em 2014, num primeiro momento, mas vocês, em 2016, cumprindo essa nossa meta, insisto, que é ética e política. Meus parabéns a todos vocês, uma boa viagem de retorno, isso aqui não é um episódio, esse encontro marca o início de uma relação permanente que o governo federal quer ter com vocês. Parabéns e muito obrigado. Som. Esse aqui funcionou. Então, pessoal, eu, antes de passar a palavra para a nossa conquista, que vai encerrar, a doida, rápido. Som. Primeiro, que, ao final dessa mesa de encerramento, nós vamos para o cultural. Liga, liga esse aqui. Liga o da... Isso. Esse aqui dá para... Estou achando que é a bateria. Ainda bem que a bateria acabou no final, né, gente? Nós vamos ter um grupo cultural chamado Batuqueiros, que é um projeto cultural aqui de Brasília, do Recanto das Emas. É uma apresentação de 15 minutos, então vale a pena todo mundo ficar e aplaudir a moçada que vai... que montou uma apresentação para vocês. Tá? O segundo recado é que todas as apresentações, todas, nós estamos subindo para o portal federativo.gov.br, que vocês usaram para acessar o hot site da inscrição. Então, naquele ambiente do hot site da inscrição, nós estamos colocando todas as apresentações e também dos auditórios principais, o vídeo com a gravação das palestras, dos debates, todos também vão ficar no ambiente da internet. Por que isso? Que é importantíssimo vocês voltarem e falarem para vários assessores seus assistirem, lerem esse material, acessarem esse material. Nós sabemos que vocês não podiam trazer toda a sua equipe. Olha que muitos trouxeram uma boa parte, mas a maioria não tinha condição, mas tem condição de acessar de lá. Então, não deixar de olhar o material e de passar para o conjunto da sua equipe. Dados esses dois recados, eu chamo a nossa oradora que vai fazer o encerramento, mas ao mesmo tempo em nome de toda a equipe da SRI fazer o agradecimento a ela e a homenagem a ela. Toda a equipe que trabalhou no encontro, que ela foi a nossa grande líder com o comando da presidenta Dilma, mas ela é de fato aquela que deu força, impulsionou e a nossa equipe toda trabalhou muito apaixonada, sempre orientada e sempre com muito apoio dela. Porque um encontro para 20 mil pessoas é muito problema, mas quando a chefa está junto, está liderando, está apoiando, a coisa vai muito diferente. Eu quero que isso sirva de exemplo para vocês. Tratem as suas equipes com paixão, porque elas vão devolver com paixão. E a nossa equipe, ministra, faz questão de dizer, de reconhecer a sua liderança e a sua paixão. Por isso, todos nós, muito apaixonados, agradecemos a presença de vocês e passamos a palavra e agradecemos a nossa líder, ministra Ideli Salvat. Este é o Olavo. Os novos prefeitos não sabem que ele é o presidente do sindicato dos prefeitos. É assim que ele é chamado. Já era pelo presidente Lula e também pela presidenta Dilma. O Côzer, o Eduardo, sabem disto. Eles são vice-presidentes, eles dizem. Mas eu queria, neste encerramento, cumprimentar carinhosamente aqui o meu colega de ministério, o Gilberto Carvalho, a sua equipe, agradecer a presença do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o João Côzer, e o nosso querido e emocionado presidente da Associação Brasileira dos Municípios, o Eduardo Tadeu. Porque, não pela presença, mas pela efetiva participação, ajuda, mobilização que, ao longo da preparação deste evento e durante estes três dias que nós aqui estivemos reunidos. e agradecer esta paixão da equipe da SRI. Estamos aqui com o nosso secretário-executivo, o Claudinei, o Chiquinho, mas de forma muito especial a SAF, a Secretaria de Assuntos Federativos, que é comandada pelo Olavo, a Paulinha e toda a turma que ajuda, que esteve aí se dedicando ao longo das últimas semanas para que a gente pudesse ter esse sucesso. e para nós a presença neste evento e eu quero aqui fazer o registro porque nós totalizamos o número de inscritos, nós ultrapassamos a casa de cinco mil municípios com a presença de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas do Brasil. Além dos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitas e vice-prefeitos, nós tivemos a participação de secretários, de assessores, de vereadores, de parlamentares, o nosso Congresso Nacional também acompanhou na presença de deputados federais, deputados estaduais, também tivemos uma boa participação, senadores, entidades não-governamentais, ONGs e inscritos, ultrapassou os 17 mil. Portanto, com a circulação de todos que participaram efetivamente, inclusive que nos acolheram, que estiveram trabalhando, que estiveram ajudando nesta organização, eu tenho certeza absoluta que a sinergia foi algo em torno de 20 mil pessoas como nós imaginávamos que iria acontecer. E espero, sinceramente, que destes três dias nós tenhamos atingido o nosso objetivo, que era dar os instrumentos, dar as informações, dar os caminhos, dar as dicas, dar tudo aquilo que permitirá aos prefeitos e prefeitas voltarem para os seus municípios cheio de energia, cheio de boas ideias, com os caminhos já desenhados de tudo aquilo que é possível fazer em parceria com o governo federal. e aqui o agradecimento também muito, muito especial ao governador Agnello aqui do Distrito Federal porque foi inestimável a ajuda, a estrutura, tudo que nós tivemos, que não era possível reunir e atender este conjunto de pessoas deslocadas de todo o Brasil se nós não tivéssemos tido aqui esta verdadeira âncora, sustentando que foi o governador Agnello toda a sua equipe. É muito, e eu queria que a gente pudesse realmente saudar porque é muito importante este agradecimento. A participação efetiva de todos os ministros e ministras, suas equipes e de forma também muito especial os nossos patrocinadores. nós tivemos o apoio de instituições importantíssimas como a Caixa Econômica, o BNDES, o Banco do Brasil, Correios, Telebrás, Infraero, todas estas instituições que patrocinaram, estiveram aqui presentes, atuando e acompanhando. E de forma muito especial, muito especial a nossa presidenta Dilma Rousseff. porque nós tivemos três longas reuniões ministeriais aonde no detalhe, como a gente costuma brincar entre nós, ela que não nos ouça, até a nona casa decimal. Ela queria saber o que iria ser apresentado no detalhe, como é que seria trabalhado, como é que seria o atendimento. ela quis ver a ficha de cada município aonde ficasse relatado o que estava sendo feito já de minha casa, minha vida, de erradicação da miséria, de saneamento, de mobilidade, de infraestrutura, de desenvolvimento local. Ela monitorou. e eu acho que este exemplo que a presidenta dá para toda sua equipe de ministros, de ministras, é o exemplo que eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês, prefeitos, prefeitas, vão levar também para os seus municípios. Chamando a equipe, conclamando a que as coisas andem, que as coisas efetivamente aconteçam, que estes objetivos do milênio sejam assumidos para que a gente possa não apenas dizer, o Brasil já atingiu quatro anos antes da data prevista o índice de mortalidade infantil por mil nascidos vivos, nós temos já, já alcançamos, o Brasil já alcançou, mas vá ver isto município a município, uma boa parte, uma parte significativa dos municípios ainda tem altas taxas de mortalidade infantil, que a média nacional acaba mascarando. Então é muito, 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 muito importante que a gente assine estes objetivos do milênio com o compromisso individual de cada um dos prefeitos e prefeitas para que neste esforço conjunto a gente possa efetivamente chegar às metas, não na média, mas às metas da mesma forma como nós estamos buscando erradicar a miséria. Enquanto tiver um brasileiro ainda vivendo abaixo da linha da pobreza, vivendo na miséria, nós não podemos nos considerar um país rico e nós não podemos também comemorar as metas do milênio atingidas se tivermos em algum município ainda a questão do analfabetismo, a questão da violência, a questão da exploração das mulheres, dos menores, todos estes itens, estes oito itens que fazem parte dos objetivos do milênio. E para nós há muitas, digamos, sugestões. Eu quero dizer, Eduardo, que eu fiquei fascinada aqui quando surgiu na discussão com o Mante a questão da desoneração da folha. Isto era algo que nós não havíamos nos atentado, que as prefeituras são grandes empregadoras de mão de obra e que precisam ter o tratamento da construção civil, do comércio, de todos os outros setores produtivos. Nós temos já 42 setores produtivos com a desoneração da folha. Então, é muito importante que a gente possa construir. E o ministro Mante deu à luz, já no sentido de abrir o debate, abrir a discussão. Outras questões que estão pautadas, que estão colocadas, que são importantes, é esta interação. Não foi à toa que nós convidamos os deputados e os senadores para vir aqui participar do evento. Para que eles pudessem entender de forma muito clara as deliberações e nós temos inúmeras deliberações a serem tomadas agora nos próximos meses que impactarão positivamente ou não no cotidiano das nossas prefeituras. Então, estabelecer esta ponte, esta relação que nós queremos cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez mais interativa entre governo federal e municípios, precisa ter também entre as entidades, os prefeitos e as prefeitas com o Congresso Nacional. Isto é muito importante, porque depois de decidir de votar da lei, aí é Ministério Público exigindo, é termo de ajuste de conduta para poder efetivar o cumprimento da lei e, portanto, nós todos temos que nos mobilizar para que o debate e a aprovação da lei seja feita dentro deste contexto de que todos possam ser ouvidos na hora da decisão. E é muito importante algo que nós já temos a decisão da Presidenta, ela já, nestas longas reuniões ministeriais, nós levamos algo que é uma necessidade, nós já tivemos isto anteriormente, que eram estruturas nos Estados para ir articulado nacionalmente, isso já existiu no Brasil, entende, há 20, 30 anos atrás. E isto foi desmontado, como foi desmontado tanta estrutura de atendimento e de melhoria, da capacidade de realizar boas políticas públicas, que é o acompanhamento à gestão municipal. O grande município, a grande, a administração das maiores cidades, dos maiores municípios, tem equipe, tem condições técnicas para elaborar os seus projetos e fazer o acompanhamento. as médias e as pequenas cidades não têm e nós precisamos montar essa estrutura para acompanhar que os programas efetivados entre o governo federal e as prefeituras tenham esta estrutura. Nós vamos organizar isto por determinação da presidenta, com a participação das entidades municipalistas, com os governos estaduais, que assim o desejarem, entende, poder fazer parte desta rede, poder ter o técnico, poder ter a orientação, poder ter o banco de projetos bem executados, das boas práticas que nós tivemos oportunidade. Inclusive, eu quero agradecer os prefeitos e ex-prefeitos que aqui compareceram para apresentar as suas experiências bem-sucedidas em inúmeras áreas, principalmente na questão dos consórcios, que é algo um pouco novo ainda, mas que faz muita diferença na implementação, principalmente para os municípios menores. E para nós, que avançamos institucionalizando a relação federativa no Comitê de Assuntos Federativos, criado pelo presidente Lula, depois fortalecido com a participação das entidades, nós queremos colocar de forma muito clara, não há retrocesso neste modelo de institucionalização da relação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Até porque a presidenta está obstinada nas parcerias, tem feito a parceria com os governadores, os 27 governadores estão com recursos viabilizados através da parceria com o governo federal, realizando obras em todos os estados brasileiros. Na abertura do encontro, deste encontro, ficou muito clara a disposição da presidenta de ampliar os recursos, ampliar os programas, de colocar efetivamente à disposição, entende, de tudo aquilo que a gente pode fazer em conjunto, porque é só assim que nós vamos superar, é só assim que nós vamos enfrentar a crise, é só assim que nós vamos fazer a diferença. E não tem discriminação. Todos os prefeitos e prefeitas, fossem de que partido fossem, foram convidados para este evento, todos foram atendidos de forma igual, todas as informações foram prestadas e todos os programas serão executados com quem apresentar as propostas viáveis para serem executadas. Até porque a população tem preferência partidária, porque se não tivesse preferência partidária, não escolheria o prefeito de um partido, a prefeita de outro partido. Agora, a população, ela está lá para ser atendida. quando ela elege, ela elege uma proposta, uma maneira de ver, uma visão, mas quem não comunga com a visão de quem foi eleito tem tanto direito ao saneamento, habitação, o transporte escolar, a creche, a quadra coberta, como qualquer outro. As necessidades da população não podem passar em hipótese alguma pelo viés político partidário. Isso a gente faz na eleição, faz no palanque, na gestão a gente tem que atender a todos, trabalhar de forma republicana, esta é a orientação. E é muito importante porque este encontro demonstrou de forma muito clara quem quer participar, quem quer trabalhar junto e quem não quer. Eu acredito até que os prefeitos que não vieram, que foram poucos, com certeza vão acessar as videoconferências, vão acessar as informações porque sabem que se apresentarem projetos serão bem atendidos. E para nós que queremos, entende, que o país avance, quem quer que o país avance, sabe que tem que trabalhar junto. Junto é muito melhor, junto é muito mais eficiente, junto dá muito melhor resultado. E ninguém está pedindo aqui para abrir mão. as entidades que aqui estão não têm nenhum motivo para abrir mão, tanto que pleitearam, querem mais recursos, querem participar efetivamente com uma fatia maior do bolo tributário e é legítimo que continue com a sua pauta e com a sua reivindicação. Mas jamais podemos abrir mão de trabalhar em conjunto porque é só assim que se avança, não abrindo mão das suas convicções, das suas reivindicações legítimas e trabalhando juntos. É assim que o Brasil avança, é assim que nós vamos, né, ter cada vez mais orgulho do Brasil, mais orgulho de ser brasileiro, mais orgulho de ser brasileira. Por isso, eu quero aqui encerrando ainda com a a emoção de todos nós nesta semana, esta semana que foi uma semana de garganta travada, coração apertado, recorrer para este encerramento com alguns versos, porque quando a gente não... São os artistas que expressam, né, os sentimentos. Eu acho que o Milton Nascimento e o Wagner Tizia, estes versos, esta melodia, esta música ficou na minha cabeça, na minha alma a semana inteira. Que eu acho que todos conhecem o coração de estudante. E nos versos do coração de estudante, o Milton Nascimento e o Wagner Tizio, dizem, coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Que vocês todos voltem para cuidar da vida, para ajudar a cuidar da vida, para que ela continue a nos dar flor e fruto e não tristeza. Beijo no coração, sucesso, voltem animados, contem sempre com o governo federal. Eita, viva os prefeitos e as prefeitas brasileiras. Você acompanhou a reapresentação do encerramento do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas realizado em Brasília. Durante três dias, os gestores municipais puderam conhecer ações e programas do governo federal e puderam participar de oficinas técnicas sobre o sistema de convênios e outros instrumentos para modernizar a máquina administrativa dos municípios. O encontro teve o objetivo de informar sobre as ações e programas do governo federal que ajudarão a iniciar os mandatos ou a dar continuidade à gestão municipal. Continue na NBR a TV do governo federal.